Música 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 Da pergunta do sul-cristela, é que não é isso? Sim, porque há isso. Duplo nos fazer. Mais você Angel? Aparecida para nós. Acontece nós a conhecimento. Está psicamente até a gentePadre ou até quiserar. Ah, eu sei. A gente quer até alcançar. Não. Porque eu nãoained a f copper se desvaste aqui dentro. Eu o tenho que falar com mais um cheiro. Por isto, eu falo em valida à面 das pessoas que me ajud handicapadas. O que é isso? Não... Não, 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 não. o resto aqui os comentários oi a gente já está no suor oi eu sou eu o senhor Cristel ele linda família eu sou aqui ele tá na noite o alineio isso é macio pode começar a minha vida e ver o dia a careful Ainda assim. Amém. 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 se quer mais venha aqui e aí aqui 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 o aqui você o o Bem, você vai dizer que você vai comer aqui, meu querido, nós somos uns anjos. Como você vai? Como você vai? Eu sou apredivado em casa. Isso é isso. Eu estou aqui, meu querido, eu mesmo. Eu sou uma residência dominicana. Eu sou uma residência americana e eu sou uma residência em França. Eu estou aqui e eu vou fazer tantas coisas para você. Eu tenho tantas projetas para você. Eu não tenho uma residência com a residência. Eu tenho mais uma residência que eu não vou fazer antes de ir pra mim. Ei, não. Não, não. Vocês teham não fizer nada, vocês vão fazer nada. Vocês viram? Eu nem sei. Que eu estou aqui. Eu tenho que fazer nada. Eu tenho a fazer nada. Eu faço isso aqui para você. Ei, você ficou aqui em casa. Você não pode admitir perguntas como você vai fazer? É eu que você vai lá. se você tiver alguma coisa que você está falando Ou você está falando Ou você está falando Sude, você vai com você mesmo? Por que você está falando do barracão deblyatrol Gente, você tem o primeiro que fazer bom referência Primeiro que você está falando do seu cabra Você conhece o primeiro? Quem você? Você vai casar com seu posto Você vai com você mesmo? Você vai com ele com você Você vai com você? Você está no celular? Aqui você está! A ver! E aí sua filha? Não é preciso de roupas? Não é preciso de roupas? Você tem que ficar bem... Algumas são prontas se divertidas E tem que ficar bem! E vem de forma de se divertir! Mas a gente não tem que ficar bem! Mas a gente não tem que ficar bem! Esses são velhos! Ela está com 40 anos! tem feito 10 anos me dê a fazer meu irmão você vai passar meu irmão você vai passar meu irmão sem Halle sem Halle ele fez eu a feito você que fez como um tibô eu que ele saiu 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 Muito obrigado! Eu tô aqui! Alba! Víole- branchar! Víole-le! Alba! 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 Olha quem vai lá? Ado! Eu vou fazer isso aí Ele era de desenho Ele era em casa Ele era de baixa A gente não se enfreca Eu estou aqui Eu estou aqui Eu vou fazer um boba aqui Eu estou aqui Porque aquilo tem muita coisa que eu falo para o o professor. E eu falo do que o professor traz algo imenso. E aí eu tenho um exercício que eu falo muito errado. Para 72 anos, não esquecidas que eu falo para nada. Mas eu já falo para o professor. Eu falo que tem muito tempo, né? E aí eu falo que eu falo que é muito tempo. Eu falo que eu falo muito assim. Então nós conseguimos fazer isso. mas assim bom vamos E aí Eu proponho que eu não me falo, hein? Eu não falo para o Stevie, hein? Me suporto quando pôs-se que eu o cara do que irás. anderen que eu esti que eu não fiz o que tome um todo pra ficar do que irás como irás pra ficar do que ter o que é. Como eu piоде era o que eu fui? Como que é o que a te fazer? Como que é? Como que eu estou fazendo? Não tem mais você se derrubo pra eu passar bem. Pessoas, você pode fazer isso mesmo? Agora que você vai ficar vindo. Eu vou deixar de casa aqui! Nenhum! Quee que é isso? Vocês estão fazendo isso? Vamos lá, aqui para você ficar com seus amigos. Vocês estão fazendo isso. Muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu vou te olhar mon arrer em cima Minha presidenta, senhor, senão você ande no seu tio Meu Deus que ele não se sente Se inscreva no nosso canal Nós vamos ter o canal de TV Na próxima semana, eles vão me ajudar Vamos lá, vamoscular Em um pouco a gente vai conversar, eu não vou falar A gente vai me fazer uma coisa Ah, não está no banco Eu não vou falar isso, senhor A gente vai fazer um banco A gente vai ficar lá Eu digo, você pode tratar de fazer um banco Não vou falar, eu sei que tu vai por Persia que tu vai malter de Mouché. Eu gostaria que todos nós somos todos os dovos. Todos os outros nós não estamos consistentemente. Eu gostaria que você não gostaria de tomar as marquinhas. Eu gostaria que você gostaria de tomar as marquinhas. Olá com v Me as vejadas E aí Oh senhor Esse não é só falouudes modifica jangan sabendo a mi oi bora olam como que não com非常的 ouviu Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ga a gente garota, é mais claro que é essa? Como ela virada aqui para ela, eu compel, eu vou correr, eu vou correr e ia comer a gente para falar assim, eu vou correr! Eu vou correr, eu vou correr, eu vou correr! Eu vou correr! Eu vou correr e eu iri! Eu vou correr e eu vou correr! Eu não vou querer! Eu não vou querer fazer isso. Eu não vou querer me ver se réinforcer. Eu não posso pegar... Eu não posso ir com certeza de que não é o trabalho que eu não sozinho para falar sobre. Eu não vou querer que venha com essa coisa aqui. O que é? Ita fia. Oh, eu não vou lá... e só vai lá lá. Ah oh, que 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 isso? Que 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 que. eu vou me intervir vai entrar vem! vamos! vamos pensar em uma outra coisa que ela está aqui vamos falar em um pouco e eu vou falar em uma outra coisa que a os tontos não representam ok? eu vou falar para você e eu vou falar em vocês aqui não é isso? é que vocês vão me responder? não é o que vocês vão me responder, nãom? não, é que vocês vão falar, é isso aí não é que? você não deixa eu falar, não consegue mostrar quem não faz isso? é o que acontece gente, o que acontece você? Esquimiste! A gente vai citar para todos eles? Ei. Olha aí. E falar assim que eu não soube a Alba. Isso eu não tenho vontade para todos eles. Não trabalho. Quem vai falar isso aqui? Não é que não. Vai começar a fazer um abraço. Não vai ficar com vocês. Não vai ficar com vocês mais vocês não vão ficar. Não vai ficar com vocês. Não vai ficar com vocês. Vão ficar com ele. Oh, é que você está aqui? Olha lá. É que você faz isso? Olha, olha. Ei, você está aqui. Você está aqui. e aí não vou amar a minha vida porque você deixa eu não toque a fita eu não poteco Mãe lá, pra mim que você vai vir? A fita que você vai vir na vida A minha mente, a minha mente Que você vai reduz com eu a minha mente O que você fazia a minha mente A minha mente A minha mente Quando lá eu me chute Como você quer me b 자�ra? Saliu papa Saliu a pintura Saliu a pintura Beleza! O que é isso? Mony! Mony! Como é isso? Eu não sei o que você vai fazer isso, mas como é isso? Mony! 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 Ele está em ferro! Mony! Ela vai sair de lobo mesmo dele porque balloons! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! a gente aqui o que você recebeu? mas meu papa não vai a gente vê o telefone 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 o que você consegue? o telefone o telefone Eu sou eu meu pai, eu sou eu. Você tem um filho. Pô, pua, pô, pua, pô. Oh, pai! Vá, eu sou eu meu pai. Pô, eu sou eu meu pai. Entendem? Eu sou eu meu pai. Eu sou eu meu pai. Ok meu pai? Eu sou eu meu pai, eu sei que se ele tem uma situação. Se ele não quer definir, ele não quer definir meu pai. Eu sou eu 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 meu pai. Meu pai. Eu sou eu meu pai. Calma você. Calma você. Eu sou eu meu pai, eu vou me colocar aqui. Ok, eu passo a 4 horas. Não, 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 não. Você está, não, não. Eu não sigo. É quem não faz nada? Não diga. Tenha revo você aqui. T care zur Iggy, esseaisia dela vai acabar com aula dela! Ele vaiskาร fazer ela daNG que está aqui no portador. Nas nossas mãos deixam- planetas para salvaru do Brasil11 anos... Ok! Ok! Não aprende! Pocê quer que eu samos companhia e meus papiros vantarem? Como a todos nos seus pais, vai curtir aqui pra vocês? Vou deixar para vocês senão que vocês tenha sabe eu. Ou você que vocês quer assim? Como é? Como é? Estamos respondendo! Então vocês viram? Porque eu continuo o meu pai, era minha papinha? Eu creio que você pode conseguir! Eu me escond accentu. Meu cumpr. Eu tenho certeza de que você não conhece. Nós somos em portar a turbide. Eu respondi. Meu pai, você tem um telefone? Você conhece meu pai. Você conhece seu telefone? Meu pai, você conhece meu pai? Você não conhece meu pai? Você faz teu cumprido? Você vê que Paulo dá aquele telefone e nós não conhecemos. Você pode falar com seus telefones? Você não vaiatonhar depois? Você vê que ela vai do telefone? Você não vai ouvir? Eu? Eu sei que você conhece minha fila. um ok ok Mas é assim? É o mesmo? Você quer dizer o o que tu quer perguntar? M, não falo nem é o que eu estou com essa. Você quer dizer, você quer dizer... Você quer dizer o que você quer dizer? Ok, você quer dizer o que você quer dizer? Eu falo disso. Eu falo disso, é o que é filha? Eu sei. Eu, filha? Você quer dizer que eu estou vendo? Sim. Ok, desde que eu sou o meu bem, essa coisa que eu estou com as coisas de um pai, você quer dizer? quem é ele? é que eu saber eu não vou fazer isso se derrubar osmãos é que eu não vou te ver você é ele a um cara você tem o seu telefone aqui naquela� tenho a minha mulher é que eu não vou pedir meu irmão meu irmão eu não vou pedir eu não vou pedir meu irmão o partido Nenhum, meu irmão, vamos pra nossa comunidade uma grande comunidade a minha mulher é a kas? Não, 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 é a gente que gosta de uma mulher. Você não quer dizer que você está aqui. Meu papá está aqui, então, amanhã. Mas não, não, não precisa de tempo, só porque ela vai... Não, não precisa de tempo, não precisa de tempo.